E aí clã, Sheldon aqui, hoje a gente está vindo com Doors Paradox, jogo de puzzle para PC, é o jogo gratuito da semana da Epic Store, como todos sabemos, a gente só abre a Epic para pegar o jogo de graça, e esse foi mais uma vez o caso. Achei bastante interessante, a gente vai abrir umas portas, vamos lá? Muito bem, o jogo consiste em diversas portas, vamos começar aqui pelo tutorial, ele vai ensinar a gente como jogar. Primeiro espaço, olha só, que bonitinho, pique na flor para dar zoom, pode o pote, o que será que é isso? Gancho, deixa eu ver um negócio, rapidamente, para crer, sofrer, né, se tem tutorial em português, deslize agora ao redor, olha, Pega a maçaneta, como é isso? Isso aqui nem parece uma maçaneta, ae, é uma maçaneta, o que mais agora? Olha ao redor por conta própria, ae, bom, tem uma caixa de correio aqui, ó. Hum, querido eu, você esteve em um terrível acidente, siga-me, tá bom? Tem um vaso aqui em cima, puxa e a corda. Clique no vaso quebrado. Bom, já encontramos muitas coisas, hein? Vamos dar mais uma olhada em volta. Essa chave não parece encaixar aqui, deve ser de outra coisa. Ah, atrás também tem uma porta. Olha só que beleza. Mais um elástico, gancho, uma joia coletada, e tem um botão que não faz nada. Tem mais uma joia aqui, no cantinho. Muito bem. Será que a maçaneta encaixa aqui? Encaixa. E os elásticos? Para mim é um gancho, fala que é gancho, mas não sei, eu vi como um elástico. O que falta? Olha, o tutorial não pegou a gente pela mão, igual eu imaginei, viu? Só no comecinho. Vamos lá, atrás do gatinho. Tá a hora, hein? Nível completo. Conseguimos as duas joias e o pergaminho. Quantas portas tem, só por curiosidade? Tá, são 22 portas. Legal, hein? 22 portas. Pôs ao padadelo, a gente vai fazer quase 25% do jogo hoje. Muito bem. Uma joia que não serve para nada, é um item colecionável, vamos dizer assim. Temos aqui um carimbo e um... Não é um carimbo, é um livro. Eu sou um mensageiro do caos e não quero lhe machucar, tá bom? Então... Ui, ah, pé de cabra. Tem que se aproximar antes de... Temos aqui. Medalhão. Beleza. Tá... A gente não tem nada disso. Tem uma peça aqui dentro. Vamos lá, roda, roda. Hum. Por enquanto eu estou gostando bastante, viu? Aqui embaixo é outra coisa. Aqui embaixo é outra coisa. Legal. Temos dois anéis. Vamos encaixar aqui. Tá ótimo, falta um. Tem um pé de cabra e temos caixas, hein? O que será que temos que fazer? Opa, um anel grande. Hum. Aê. Chave... Já acabou? Será que é só isso? É, parece que sim. A porta já estava meio aberta, né? Beleza. Vamos atrás do gatinho. Segunda porta. Não foi... Não foi um desafio muito incrível, viu? O tutorial estava mais avançado. Mas a gente já não achou aí uma das... Uma das pedras. Não estou fazendo questão de ser muito completo. Eu só estou... Experimentando o jogo, né? O que é isso? O que é isso aqui? Beleza. O que é que temos aqui? O que é que temos aqui? Chegou. Mais um pergaminho. Uma vez você era pequeno e despreocupado. Cheio de potencial ilimitado. Tá certo. Aê, deu para pegar o balde. Será que dá para quebrar o vaso? Tá. Uma joia. Quebrar o outro vaso. Um gancho. Bom, isso sim é um gancho. Para mim. Tá, é bem raso, hein? O balde cheio. Vamos dar uma olhada do outro lado. Tem uma pedrinha aqui. Fácil, fácil. Um vaso. Tá certo. Colocar o vaso aqui. Tem uma gotinha, então vamos colocar água. Precisa encher o balde mais uma vez. Ou uma vez só, tá bom. Você vê, né? Esse é um jogo... Tá bastante interessante, né? Mas ele é todo low poly. A ideia é boa. Tá, aqui tem umas runas e na parede também. Da esquerda vai o triângulo e da direita vai o três cortado. Então... Vamos colocar aqui no triângulo. E do outro lado, vamos colocar no três cortado. Que beleza, hein? Cilindro. É isso? É um Cthulhu? Cilindro. Hum... Tá. Quero o cilindro aqui no meio. Tá certo. Tá meio torto, mas tudo bem. Pronto. Destravamos. Tinha que rodar. Isso aqui serviu pra quê, exatamente? Nada? Ficou um negócio pulando ali só pra distrair a gente. Bem, fomos melhor, hein? Pegamos as duas pedrinhas. Vamos pra próxima. Por do sol do verão. Hum... Não parece ter mais nada clicável. Opa! Joia coletada. Ósforo. Aqui mais um pergaminho. Seus problemas vieram... Com o pôr do sol da sua infância. Tá com uma cara de que a gente tá aí num... Pesabelo, né? Pós-morte. Aqui tem mais uma joia. Que beleza! Hum... Tem um machado ali. Aqui tem uma... Uma tora. Você normalmente não coloca uma tora inteira, né? Ah... Cepô de madeira. Aqui tem... Olha, tem um. Achamos o um e o dois. Agora temos... Madeira. Tem um fósforo. Olha só que legal! Eu acho que eu comecei a falar que é tipo um jogo pessoalmente simples, mas a ideia... A ideia e a execução tá muito bem. Muito boas, né? Muito boas. Um... Um e dois. Um e dois. Pegue um cadeado com quatro códigos e tem aparentemente dois puzzles laterais. Um... Um e dois. Um e dois. Cinco... Um e dois. Ah, olha só 3 e 2 Não, não é 3 e 2 É de baixo pra cima Então é 3 e 5 3 e 5 Agora sim Fazer o puzzle do lado direito também Que beleza Já empacamos aqui Desceu, subiu Molezinho hein Por enquanto, tá tranquilo De baixo pra cima 5 e 2 Agora o contrário é de cima pra baixo Será que se eu soubesse as combinações antes Eu consigo abrir É que não vale a pena né Por tentativa e erro Vai demorar muito mais Que solucionar os puzzles laterais Nível completo Tá, a gente tá indo pra última porta Que é a proposta do nosso vídeo Engrenagens e motores Opa Da hora hein Tá, já obtivemos uma engrenagem Aqui tem um pergaminho Mas conforme você envelheceu As coisas começaram a mudar Aqui tem umas engrenagens no chão Mas não dá pra pegar Aqui tem Não temos a senha Hum Esse tá com uma cara de coisa Complicado hein Não tanto quanto eu imaginei É, talvez Tranquilo O que que tem aqui? Uma lâmpada E uma joia Eu achei que ia ser mais difícil Ali tem uma joia Uma lâmpada A gente clicou Mas foi ao contrário Aqui tem uma instrução De como fazer algo Tá, tá bem claro aqui né Uma lâmpada Duas lâmpadas E uma engrenagem Agora só falta Uma fita Vocês estão vendo? Eu não tô vendo Eu não tô vendo Ah, pera Tem um negócio aqui Segurando as engrenagens Só Ah Aqui a fita Muito comum em motores Vamos colocar aqui Da hora hein Olha a senha 2364 Tem dos dois lados Pra não ter erro Não tem como errar Duas chaves Aí é fácil Poxa, bem legal Legal, viu? Bem legal Nível completo Pegamos as duas engrenagens E o E o pergaminho Só faltou duas As duas gemas aqui Eu vou revisitar Pra ver se a gente acha Será que tem que refazer? Tem Tem que refazer tudo Ah, olha só Tava dentro da roda Pronto Pronto Agora a gente tem as duas gemas Tá aí O que a gente se propôs A fazer são cinco portas Não vamos fazer tudo Senão vai estragar A experiência de vocês Tá de graça Abaixa e joga É levinho Relaxante, né? Pra falar que é relaxante Tranquilo Pra quem gosta de puzzle Eu gosto Bom É isso aí pessoal Gostou? É um jogo indie É um jogo indie Gostaram? Deixa o like Se inscreva no canal Dá lendo de nossos vídeos A gente joga Jogos indie Metroidvania Recomendações Esse é um É um jogo indie Gratuito Por enquanto Deixa um comentário Pra gente A gente sempre gosta Lendo e respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade